O dono de uma loja de informática no bairro de Lourdes, zona nobre da capital, reclama da falta de segurança. Na semana passada, bandidos armados renderam os funcionários e recolheram muita coisa do local. Primeiro, esta dupla entra na loja. Um deles mostra a arma na cintura. Outros dois comparsas chegam em seguida. Alguns rendem os funcionários, que são levados para os fundos. Lá, os criminosos vasculham o estoque e roubam equipamentos. Enquanto isso, este pega tudo que consegue na parte da frente. Ele deixa as prateleiras quase vazias. Pessoas passam pela calçada e não notam nada de errado. Este homem até desce do caminhão e fica olhando a vitrine. Mesmo assim, o assaltante passa batido. Depois de encher as mochilas, ele chama os outros bandidos e todos vão embora. Seguem para um lado da rua, mudam de ideia e até passam de volta na porta do comércio, tranquilamente. Os cinco funcionários foram rendidos e presos neste banheiro, que fica aqui nos fundos da loja. O roubo durou sete minutos. Assim que perceberam que os criminosos já haviam saído, eles arrombaram a porta e ligaram para a polícia. Os bandidos fugiram, levando dez computadores, além de outros aparelhos eletrônicos. Um prejuízo de 22 mil reais. A gente fica na pior situação do mundo, a gente pensa em fechar, mas a gente não fecha porque tem muitas famílias que dependem disso aqui. E eu vivo disso aqui. É o segundo assalto na loja de informática desde o ano passado. O comércio fica na rua Curitiba, no bairro de Lourdes. Algumas pessoas que trabalham na região também reclamam da falta de segurança. A gente sabe que falta policiamento, falta o acompanhamento mais de perto. A gente, particularmente, a gente tem que estar revezando na porta para poder ficar sempre de alerta para não acontecer nada. Segundo o Major Sintra, comandante da companhia responsável pelo bairro de Lourdes, a polícia já está analisando as imagens da loja para identificar os bandidos. Ele disse ainda que a região é bem patrulhada, mas garantiu que mesmo assim, militares vão até a rua para discutir com os comerciantes outras formas de combate aos crimes.